Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje, eu quero trazer pra vocês o vagonite de fitas. Então, pra gente fazer o vagonite, a gente vai utilizar esse tecido aqui, ó. Ele é próprio pra vagonite de fita, ó. Tá vendo como que ele é? Ele, do outro lado, ele é liso, ó. Ele é diferente do tecido de vagonite tradicional, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é aquele tradicional que a gente faz com a linha. É diferente. É, a gente vai tá usando duas cores de fita, a vermelha e a verde. E a gente vai tá usando a fita número zero. A gente vai tá fazendo uma florzinha, é bem facinho e fica uma gracinha. Eu vou tá fazendo bem aqui na beiradinha pra aproveitar bastante o retalho, né, pra fazer a amostra. Então, a gente vai contar. Vou começar a contar daqui, ó. Um, um, dois, três, quatro, cinco. Vou pegar aqui embaixo, ó. A gente vai pegar três, ó. Um, dois, três. Aí, ó, aqui tem um deitado e tem esse aqui que tá em pé. A gente vai pular ele e vai pegar aqui o próximo. Só que aí, vocês tão vendo que tem dois. Eu vou pegar somente um. Pego um e deixo um. Vai ficar assim, ó. Aí, agora, aqui, ó. Nessa direção tem um deitado. Eu vou pegar o em pé. Vou pegar os dois. Agora, aqui, ó. Aqui nessa mesma direção, ó, tem dois. Eu vou pegar apenas um. 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 Vou pegar aqui, ó. Tem esse. Aqui tem um deitado e esse em pé. Eu vou pegar os dois. Tem que ir segurando assim, porque a fita, ela torce. Aí, agora, eu vou pegar esse aqui que sobrou. Que eu peguei um, deixei um, né? Então, agora, eu pego esse que sobrou. Agora, eu vou pegar esses dois aqui, ó. Que tá na mesma direção desse. Pego os dois. E agora, eu vou descer aqui embaixo, ó. E pegar esse aqui que eu deixei. E agora, vou subir aqui nessa mesma direção aqui, ó. Vou pegar três. E agora, eu vou pegar três. E a nossa florzinha ficou pronta. Aí, agora, aqui, a gente vai começar uma outra florzinha. Então, aqui, ó. Tenho deitado. Não é esse. Vou pegar o próximo. Pego um só. Do mesmo jeito que eu fiz a primeira, eu vou fazer essa. Subo aqui, pego os dois. Pego um aqui. Aqui, eu pego os dois. Pego o que ficou. E agora, eu subo aqui e pego três. E agora, eu subo aqui e pego três. Nossa, segunda flor. Aí, eu vou terminar de fazer até aqui e já volto. Olha, fiz até o final e deu certinho, ó. Aqui, eu comecei com três. Aqui, também sobrou três. Deu super certinho. Agora, a gente vai fazer a folhinha. Já coloquei a fita verde aqui. Aí, agora, ó. Tem que segurar aqui a pontinha, porque a gente vai passar aqui, ó. Em cima da vermelha. Pra hora que não puxar, não vinha... Aí, ó. Ficou assim, ó. Passei em cima da vermelha. Agora, aqui, a gente vai pegar um fio aqui. Agora, aqui, ó. Na mesma direção, pula o que tá deitado e pega os dois. Aqui, ó. Pega os dois. Agora, a gente vai pegar o outro. Aqui, ó. Aí, vai ficar assim, ó. Agora, ó. A gente vai pegar e passar aqui embaixo dos dois, ó. Passar aqui embaixo, ó. Daqui da direita para a esquerda, ó. Aí, vai ficar assim, ó. Olha que gracinha. Aí, agora, a gente vai subir aqui, ó. Por cima da vermelha. Agora, ó. Olha como ficou. Agora, a gente vai fazer nessa do mesmo jeito. Pega aqui a primeira. Pega o daqui de baixo, ó. Na mesma direção, ó. Agora, a gente pega o outro aqui, ó. Agora, passa aqui por baixo, ó. Ó, passa por baixo. Agora, eu vou subir, passar aqui e fazer nas outras igual. Eu vou fazer e já volto. Ficou assim, ó, o nosso bordadinho. Olha que gracinha. Muito facinho de fazer e fica uma gracinha. Você pode fazer em toalhinha para lavabo, em toalhinha de criança, toalhinha de mão. Olha que gracinha. Pode fazer também no pano de prato. Que fica, olha, uma gracinha, uma gracinha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se você gostou. Todo mundo é o próximo vídeo.